O que é o Alimento para a Alma? A doutrina espírita estimula em cada um o poder da reflexão, o pensar, o aceitar somente depois de você ter entendido, uma vez que todas as questões que nos são relacionadas têm que ser compreendidas. Não imaginaríamos Deus criando um universo tão cheio de exatidão, impedindo que o seu filho não entendesse, ou que não pudesse pelo menos buscar respostas. Por isso que a doutrina espírita sempre nos estimula a irmos escavando, peneirando, irmos procurando garimpar naquilo que seja possível o entendimento das leis do universo, o porquê estamos passando por dificuldades, a causa de enfermidades, onde está a nossa responsabilidade nisso. O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, como nós já comentamos outras vezes, a abordagem clara a respeito das causas atuais das aflições. Logo no começo, você verá esse título. Depois de ter lido sobre a justiça das aflições, você vai entender que muitas das aflições que nós estamos enfrentando não precisávamos delas. São as causas atuais das aflições. Os desgastes orgânicos, os problemas de saúde, o excesso que nós nos permitimos, podem, todos eles, trazer debilidades físicas. A bagunça vai fazer com que você perca documentos, chaves, etc. A preguiça vai fazer com que você não consiga a subsistência adequada, nem o emprego que você sonhava. A desídia vai fazer com que você seja demitido no lugar de um outro que seja mais eficiente. Isto tudo representam aflições que nós não precisávamos passar por causa das nossas atitudes do passado. Os Espíritos explicam que 80% das aflições que nós estamos enfrentando, em média, poderiam ter sido evitadas. É, 80%. Já pensou? No programa de hoje, queremos mostrar uma coisa que está ligada a isto. Você deve ter visto quantas notícias de enfermidades, sobretudo cânceres que se multiplicam em todas as faixas etárias, em todas as regiões do planeta. Coisas que estão, parece que, aceleradas, aumentadas. E, então, nós nos perguntamos, meu Deus, mas o que será que está produzindo isto? Como leigos, é claro, não somos especialistas. Deve haver algo que está modificando a propensão humana para determinadas reações orgânicas. E, sem querer acusar quem quer que seja, como responsável por isto, Existem certas suposições que nós queremos colocar para você. Não estamos aqui buscando um Judas para malhar, nem uma causadora exclusiva dessa questão. Mas queremos levantar informações que você possa conhecer, porque, infelizmente, e aí é que está a dificuldade em uma sociedade como a nossa, nós não somos informados daquilo que não é interessante. E somos manipulados para adotar determinadas condutas que sejam adequadas aos que têm os seus planos bem engendrados e precisam que nós os engulamos. Por isso, você vai ver, no programa de hoje, algumas imagens interessantes. Fizeram pesquisas. O que nós vamos mostrar a você é o resultado de uma destas pesquisas. E, além disto, você vai ter na tela da sua TV a indicação de determinado vídeo que você precisa assistir. Você terá este vídeo disponível na internet. Essa versão que nós vamos passar para você é a versão que está dublada em português. São quase duas horas. Mas que, ao apresentar a você aquilo que o seu conteúdo apresenta, o seu conteúdo informa, Tenho certeza que a sua mente vai começar a ser mais arguta, mais atenta em relação ao seu conteúdo. Você vai ver agora, já aqui do meu lado, uma imagem que mostra alguns ratinhos. Obviamente, você vai ver que eles não são normais. Não estão normais. Estes ratos foram objeto de estudo em laboratório. E o resultado desse estudo é este que você viu. Tumores para todos os lados. Você está vendo três tipos, três animais. Cada um deles recebeu uma alimentação específica. E é monitorado individualmente para ver o resultado. Esse estudo foi feito em Cannes, uma cidade da França, por um pesquisador francês, Gilles-Henrique Serralini. E ele está vinculado à análise dos alimentos transgênicos. O que é que os alimentos transgênicos podem produzir quando ingeridos por organismos vivos? Os alimentos transgênicos, você já deve ter ouvido falar de vez em quando sobre eles. São alimentos que têm o seu código genético modificado artificialmente. Os homens pegam uma semente, extraem o seu gênio, e naquela sequência, aquilo que foi organizado em milênios de evolução, eles cortam um pedaço e ingerem, inserem ali uma sequência que vai dar uma característica diversa em determinada peculiaridade daquela semente. Plantam, e então o milho, a soja, ou aquela planta que vai nascer dali, ela poderá ter características específicas. Por exemplo, não estamos falando que foi esse o caso do estudo, mas algumas pessoas, desejando facilitar o transporte de frutas, no caso a melancia, fizeram alterações genéticas em experiências para que a melancia nascesse quadrada. E então, quadrada, ficaria mais fácil de empilhá-la na carroceria dos caminhões. Várias dessas experiências deram certo, mas, por outro lado, como o gênio é algo que controla muitas áreas da planta, os cientistas não têm como avaliar quantas dessas áreas seriam afetadas. E então, nos casos dessas melancias, a forma foi adequada, mas elas estavam incomíveis, elas eram muito ruins. Então, naturalmente, não adiantaria promover algo que fosse desagradável ao paladar, mas que fosse fácil de empilhar. Então, o negócio não vingou. Então, é nesse sentido que nós estamos dizendo o que é o alimento geneticamente transformado. essa transgenia e a inserção de genes que não são próprios da planta, nem da sua evolução natural. Essa miscigenação, essa alteração genética, essa mutação, ela acontece na natureza, naturalmente, como a própria palavra está dizendo. E as plantas vão melhorando suas características em função da seleção natural. Mas, quando o homem ingere artificialmente ali, no código genético da planta, uma nova característica, ele não tem como controlar o que vem depois. Nem tem como dizer que o que vem depois será agradável ou será desagradável. E os seres humanos têm, principalmente nas grandes corporações internacionais, têm se debruçado sobre esse tipo de tecnologia porque isso é rentável, isso é dinheiro. A empresa Monsanto, ela altera geneticamente determinadas sementes, produz sementes resistentes a certas pragas ou produz sementes cuja planta fabrica o seu próprio inseticida e então os insetos não conseguem atacá-la. E, depois de estar com o projeto pronto, eles vendem essa semente. E quem compra tem que garantir que não vai reutilizar essa semente no outro ano. Tem que comprar de novo. E, assim, eles cobram royalties. Royalties por você ter a planta que eles modificaram geneticamente. porque, segundo estes conceitos jurídicos, é uma propriedade intelectual que a ciência que a Monsanto desenvolveu agregou. E, então, aquela semente é mais produtiva, ela precisa de menos quantidade de veneno, ou ela é resistente a pragas, etc., etc. O que é uma vantagem para o agricultor, que não vai ter que gastar para combater determinadas pragas que vão diminuir a sua lucratividade. Ele ganha mais, mas a Monsanto cobra. Bem, você já viu que é um interesse comercial, não é? Por causa do interesse comercial, essas nações que estavam sendo namoradas pelo interesse, estavam sendo forçadas a inserir estas sementes geneticamente modificadas na alimentação das pessoas. Vários países foram pressionados para adotar essas fontes de alimento transformadas artificialmente. Alguns cientistas, e aí você vai ver nesse vídeo que nós estamos colocando aqui o endereço, você verá que alguns cientistas sérios ou vários que nos diversos países foram contrários à inserção na alimentação do seu povo de sementes transgênicas, foram demitidos do seu emprego, foram perseguidos, foram tirados daqueles departamentos para que outros assumissem e fossem favoráveis. Assista a este vídeo. Mas, um cientista na França publicou numa revista de pesquisa científica um estudo que revela a toxicidade alarmante dos transgênicos para os ratos, neste caso. São tóxicos para ratos, produzindo estes tumores que vocês viram. Então, vamos ao que diz esta reportagem. Os ratos que foram alimentados com organismos geneticamente modificados, comida geneticamente modificada, morrem antes e sofrem de câncer com mais frequência do que os demais roedores. destaca um estudo publicado pela revista Food and Chemical Toxicology, que considerou alarmantes os resultados. Resultados estes, é claro, que foram criticados por aqueles especialistas que são favoráveis aos alimentos transgênicos. Continua, então, o estudo dizendo os resultados são alarmantes. Observamos, por exemplo, uma mortalidade duas ou três vezes maior entre as fêmeas tratadas com alimentos geneticamente modificados. Existe entre duas e três vezes mais tumores nos ratos tratados dos dois sexos, explicou Gilles-Henrique Serralini, professor da Universidade de Cannes, que coordenou este estudo. Como é que este estudo foi feito? É verdade, você precisa perguntar, você tem que saber, você tem que entender, não é acreditar em mim. Nem no Gilles-Henrique Serralini, é você ir atrás. Como é que se fez este estudo? Como deve ser feito? Em uma universidade. Não foi um estudo dirigido para que ninguém comesse mais alimento transgênico, para que o resultado já fosse aquele resultado de encomenda? Não. vamos ver como é que este estudo se fez. Para realizá-lo, para realizar essa pesquisa, 200 ratos foram alimentados durante o prazo máximo de dois anos. E foram alimentados de três maneiras diferentes. Por isso que você viu três ratinhos. Sabe, aqui, olha, esses três ratinhos, cada um deles é um dos tipos de alimentação diferentes que receberam. fora estes três ratinhos, existe um chamado grupo de controle, ou seja, ratos que foram alimentados sem qualquer um dos tipos de alimento transgênico que foram inseridos na dieta dos outros três. Estes ratos servem de comparação. Então, durante dois anos, estes três ratinhos foram alimentados da seguinte forma. Um deles, apenas com o milho geneticamente modificado chamado NK603. Pegaram a semente, moeram e deram para o rato comer. Só milho geneticamente modificado. Outro grupo foi tratado com esse milho NK603 que recebeu uma dose do herbicida Roundup. o herbicida mais utilizado no mundo. E o terceiro rato foi tratado com um milho que não era geneticamente modificado, mas que havia recebido Roundup na cultura. E então descobriu-se que os dois produtos, o milho NK603 modificado e o herbicida que é o Roundup são propriedades do grupo Monsanto. E durante o estudo este milho fazia parte de uma dieta equilibrada em proporções equivalentes ao regime alimentar que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um regime de alimentação, uma dieta equilibrada e eles usaram a proporção igual que lá nos Estados Unidos eles usam. E então quais foram os resultados? Revelaram uma mortalidade muito mais rápida e maior durante o consumo dos dois produtos. Seja com os ratos que comeram alimentos geneticamente modificados sem Roundup, com aqueles que comeram alimentos geneticamente modificados com Roundup e com aqueles que comeram milho comum sem modificação, mas com o herbicida Roundup pulverizado, a morte por câncer foi muito maior e mais rápida. E este cientista não é um Zé qualquer. É um cientista que ele integra ou integrou comissões oficiais sobre alimentos transgênicos em 30 países. Para você ter uma ideia, diz ele, o primeiro rato macho alimentado com alimentos transgênicos morreu um ano antes do rato que não recebeu nenhum alimento transgênico ou com tratamento do Roundup. E a primeira fêmea morreu oito meses antes. Continua ele a explicar. no décimo sétimo mês de vida que eles já estavam comendo a comida, foram observados cinco vezes mais machos mortos que haviam alimentado, que haviam sido alimentados com 11% do milho geneticamente modificado. se compararmos os ratos que foram alimentados com alimentos transgênicos e os ratos que comeram alimentos normais sem transgenia e sem o inseticida ter sido aplicado, os tumores aparecem nos machos até 600 dias antes de surgirem nos ratos que não foram alimentados com alimentos transgênicos. Tal é a antecipação disto. Não se esqueçam que a experiência durou dois anos, mais de 700 dias. e onde que aparecem os cânceres, os tumores? Nos machos geralmente, na pele e nos rins. No caso das fêmeas, os tumores aparecem nas glândulas mamárias e aparecem 94 dias antes nas fêmeas que foram alimentadas com transgênicos. os pesquisadores descobriram que 93% dos tumores das fêmeas são mamários, enquanto que a maioria dos machos morreu por problemas no fígado ou problemas renais. O artigo da revista Food and Chemical Toxicology mostra imagens de ratos com tumores maiores do que bolas de pingue-pongue. que você está vendo aqui. E estas bolas de pingue-pongue na forma de tumores surgiram inclusive quando se considerou apenas o alimento que recebeu o Roundup sem ter sido modificado geneticamente. Uma pequena dose de Roundup que normalmente a gente encontra na atmosfera quando nos campos se pulveriza o inseticida aquela dose mínima que voa levada pelo vento e que se espalha pelas casas pelas pessoas só essa dose mínima produziu 2,5 vezes mais tumores mamários do que o normal. então vejam só estamos vendo uma multiplicação de tumorações crianças adultos sadios jovens idosos alguma coisa está produzindo isto que não o acaso se você colocar um dente de alho dentro do seu sapato é não dê risada não faça a experiência descasque ou não descasque não importa ponha um dente de alho dentro do seu sapato e use o sapato não é para combater o chulé não é para você perceber que algumas horas depois você vai ter o hálito do alho porque o alho vai passar pela meia vai entrar pela sua pele vai cair na sua corrente sanguínea os seus princípios ativos e você vai exalar alho quando falar é se você prestar atenção o seu organismo ele metaboliza todos esses processos todos esses químicos da natureza ou artificiais e você passa a ter isto na sua corrente sanguínea mesmo sem precisar ter comido há pessoas que desenvolvem cânceres de pulmão sem nunca terem fumado mas convivem com fumantes então são aqueles chamados fumantes passivos o cara joga a fumaça na mesma sala em que ele está e ele inala pela respiração e desenvolve um tumor se não tivesse submetido a esse tipo de regime de convivência nunca teria desenvolvido essa tumoração você já imaginou como isso é importante mas mais importante ainda é você descobrir um fato em nosso país existem transgênicos e você e você come para a nossa proteção as autoridades que administram a nossa alimentação a qualidade dos nossos alimentos fizeram a gentileza de dispor este símbolo que você está vendo aqui este T em um triângulo amarelo que você nunca sabe até porque existe nas embalagens de produtos que tem uma porcentagem acima da qual é necessário indicar que foram processados com alimentos transgênicos então quando você vai ao supermercado geralmente você procura o menor preço não é? estes alimentos transgênicos que estão na prateleira do supermercado são os mais baratos porque eles querem que você compre isto porque o custo é menor só que é um veneno que custa barato como nós vimos com os ratos ah mas você está dizendo que isso produz câncer não eu estou dizendo que não se tem ainda nenhuma certeza e os estudos demonstram que os alimentos geneticamente modificados produzem mal aos indivíduos que os utilizam a médio ou longo prazo não existem ainda estudos seguros tanto que da Europa o povo europeu não aceitou o transgênico e lá eles não podem entrar sabiam disto? mas a gente que é tão generoso a gente aceita tudo inclusive o que é barato nós temos tudo isso e agora que você vai ao supermercado observe nas prateleiras procure adquirir produtos que não sejam desta origem que não tenham como você vai ver nas embalagens esta marca este T que eu digo costuma ser é entendido como de transgênico mas que para mim significa tonto este é o alimento para tonto é barato é mais barato e você acha que está tendo uma grande vantagem mas que os estudos que foram feitos estão sendo feitos nos efeitos daqueles que comem esse tipo de alimento no caso dos ratos produzem isto aqui ah da mesma forma que você deseja que a passagem de ônibus diminua que você deseja que as coisas sejam melhores que a nossa sociedade reivindique e realmente consiga vantagens em honradez na diminuição da corrupção na melhor condição de vida de escola ao invés só de você ir no jogo de futebol no excelente estádio faça esta análise veja o que você está comendo veja o que estão te oferecendo por bom preço porque geralmente todos os venenos são bonitos são destinados aos seus filhos porque são os seus filhos que vão querer que você compre e você vai querer ser legal com eles para fazer a vontade e aí o que acontece você vai ter como resultado a possibilidade de desenvolver tumorações possibilidade ai papai me compra esse 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 salgadinho eu não vou dizer o nome veja lá se tem a letra T de tonto todos esses salgadinhos de supermercado foram feitos com alimentos transgênicos já não prestam porque não são úteis para a saúde imagina ainda sendo feito com transgênico faça o seguinte entre na internet pega essa foto se você procurar lá ratos e transgênicos em imagens você vai encontrar essa foto imprima essa foto leve no bolso pai eu quero esse negócio ai você tira olha aqui quem come isso ai fica desse jeito é assim que você quer ficar? não não eu não quero ficar assim não então vamos escolher um alimento mais saudável eduque seus filhos fale com as pessoas responsáveis por aquele supermercado eu não quero comprar esses alimentos que tenham esta letra eu desejo alimentos saudáveis existem supermercados em várias cidades do Brasil que além do seu nome de fachada tem lá escrito livre de transgênicos então por que que nós não podemos reivindicar isso também? é a sua saúde eu estou fazendo a minha parte agora é você que deve decidir o que você quer pra você por isso é que o raciocínio é importante por isso que a doutrina espírita é tão tão positiva porque ela nos faz pensar daqui pra frente você só vai comer se quiser pense nisso obrigado pela sua audiência obrigado pelo seu carinho esperamos que você se incomode isso mesmo esperamos que você vá no supermercado e procure agora um alimento que não tenha essa marca porque isto é algo nocivo pra você informe-se mais vá atrás de mais estudos não acredite em mim mas procure o que é melhor para você mesmo obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência e até o próximo Alimento para a Alba muita paz e aí e aí Abertura